Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda bolsinha de lápis em forma de melancia. Eu fiz ela de feltro. Quer aprender? Então vem comigo! Para fazer a bolsinha, eu vou usar o gabarito de círculos grandes da We Careable. Vou usar feltro vermelho, verde, preto e branco para fazer o rostinho e rosa, para fazer as bochechinhas. Vou usar um zíper de 30 cm vermelho. E eu vou começar riscando no avesso do feltro com o gabarito. E aí eu risco de um lado e do outro. E eu estou usando essa caneta de CD, aquela caneta permanente de riscar em CD. Agora, usando até a terceira medida dos círculos, eu vou fazer a parte da casca, da melancia. Olha lá, e aí vai ficar desse tamanho. E eu vou fazer dois, para colocar um na frente e um atrás. No feltro preto, eu já risquei os olhinhos da melancia e as sementinhas. E no branco, eu risquei as bolinhas que vão ser o brilhinho do olho. E agora eu vou recortar tudo. E agora eu vou recortar tudo. E agora eu vou recortar tudo. A boquinha dela, eu vou bordar com essa linha de fazer amigurumi. Ela é uma linha bem grossa. E aí eu fiz o gabaritozinho de molde, para fazer o risquinho da boca. Aí eu faço a boquinha e vou bordar. Mas antes de bordar a boquinha, eu vou colar todas as peças no rostinho. E eu estou usando cola de silicone da Tecbond. E aí depois de colar todas as peças no rostinho, eu vou fazer o caseado na parte verdinha da melancia. Agora eu vou bordar a boquinha. E eu vou usar o ponto atrás. Quem não sabe fazer esse ponto, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando. E é esse que está aparecendo aí na parte de cima aí do vídeo. É só clicar para vocês assistirem depois. É um vídeo que eu ensino a fazer os pontos básicos que a gente usa no feltro. E aí E assim ficou pronto. E agora eu vou fazer o caseado na bordinha da melancia. Na bordinha da casca, né? E quem não tem o ponto caseado na máquina, pessoal, quem quiser fazer a mão, também dá pra fazer usando o ponto caseado embutido, né? Que é aquele ponto caseado de fazer aplique, que eu também ensino nesse vídeo que eu acabei de falar, sobre os pontos básicos do feltro. Bom, e depois de fazer o caseado na parte verde da melancia, das duas partes, da frente e da parte de trás da bolsinha, agora eu vou colocar ela de frente com o zíper, vou alfinetar e passar uma costura. Depois eu vou virar ela e rebater a costura do zíper. E pra fazer essa costura eu vou trocar o calcador, colocar o calcador próprio pra zíper. Quando chegar próximo do cursor do zíper, vocês param, levanta ele, passa pra uma distância, né? Que não vai pegar o calcador, e aí continua a costura. E agora eu vou rebater a costura bem na beiradinha, mais ou menos meio centímetro. E vai ficar assim a costura. Agora eu vou colocar o outro lado, né? De frente com o zíper. Vou alfinetar e fazer a mesma coisa que eu já fiz na primeira parte. E agora eu vou colocar o zíper. E agora eu vou colocar o zíper. Agora eu vou posicionar a frente com a frente. E vou alfinetar e passar a costura fechando a bolsinha. E vou colocar o zíper. E vou colocar o zíper. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti